Bom dia rapaziada, tudo bem pessoal? Olha só, estamos aqui nesse banheiro, onde nós vamos colocar a moldurinha de gesso. Mas eu vou te dar uma dica bem interessante, porque, olha só, aqui ficou pouco espaço, ficou mais espaço com piso do que sem o piso. Então, o que fazer para ter aderência garantida para que não venha soltar no futuro? Por que? Moldura de gesso, aí o banheiro fica muito úmido devido a água e o vapor do chuveiro. Então, se você não saber fazer isso aqui, acaba soltando. Mas se você não é seguidor, passa a não seguir, porque o ponto objetivo nosso é mais conhecimento para vocês. Então, o que fazer nessa situação aqui? Eu dei uma preenchidinha aqui, aí, você pode ver, tem um pouquinho de massa, mas não é o garantido. Então, o que fazer? Lembrando que minha moldura é de 10 centímetros. Se você for ver aqui, fica metade. Segura aqui no piso. Olha só, então. Vamos usar, ó, Ultra Grip. Tá vendo só? Isso aqui, rapaziada, é um promotor de aderência aonde você aplica ele. Vai deixar a superfície áspera, beleza? Eu já mexi ele antes de fazer a aplicação. Vou fazer a aplicação aqui para vocês verem, ó, como é o produto, ó. Tá vendo? Ainda derramou um pouquinho, hein? Ainda bem que tá afalado o chão. E agora o que dá a fazer? Você pega um rolinho e você passa como se você estivesse pintando na espessura aonde vai ser colocada a moldura. Ó, muitas pessoas, né, os gc, eles fazem o quê? Eles pegam, metem uma lixadeirinha, né, uma serra mármore para poder deixar mais áspera. Mas nesse caso, não há necessidade, por quê? Eu passo esse produto aqui, né? E esse produto, rapaziada, você pode passar, não tem para sentar o piso, né? Tem para sentar o revestimento, sub-revestimento, né? Você passa ele, fica top. Aonde comprar? Tá aparecendo um site aí na sua tela, né? Que é o www.escutoveio.com. Na hora da sua compra, use sempre o cupom de desconto. Tem para ter descontado especial para você, viu? Fica aí no chão, rapaziada. Fora da proteção, tire e limpa, viu? Porque ele seca, já era, hein? Olha só aí, ó, como é que ele é, ó, vendo? Passar aqui nessa tira aqui, ó, de uns 5 centímetros, porque é o espaço que eu preciso, tá vendo? Para fazer a colagem do mesmo molduro. Olha só aí, ó, tá vendo? Ó, em toda a extensão do banheiro, né, do piso e revestimento, isso aqui, ó. Você faz isso aqui, ó, tá vendo? Ele vai deixar áspero, ó, secata aqui, ó, ó, tira o excesso. É um creme grosso. Agora aqui, ó, você aplica. Eu tô deixando mais ou menos uns 2 centímetros, né, aqui mais estreito do que a moldura, né? Olha só aí, ó, toda a extensão do banheiro, ó, liberando aí a laje, já foi concluída, né, já foi concluída. Então, agora aí, rapaziada, é só esperar aí o tempo de cura, né? Eu vou deixar secar 24 horas, não tenho pressa com isso aqui mesmo, depois eu volto colocando a moldura aí. Viu só, então, como ficou, ó, ficou chique, né? Passei aí em torno de 5, 6 centímetros do Ultra Grip. E lembrando, rapaziada, se você tem um banheiro já antigo, piso antigo, você quer revestir, né, ele de novo e não quer arrancar pra dar muito trabalho, não tem muita poeira, é só passar o Ultra Grip, né, em todo o piso, revestimento. Não precisa raspar, não precisa não, é só tirar a parte de gordura que tiver, né, dos sabonetes, foi assim, do corpo. Você limpa, bem limpinho, aí você usa o Ultra Grip, passa duas de mão, cruzada, e aí, esperou secar, pode passar aí, né, a argamassa e fazer o assentamento, a colagem do seu novo revestimento. É dica top, que facilita o seu dia a dia. Rapaziada, olha só, já secou aqui, né, o nosso Ultra Grip, 24 horas, 12 horas depois já pode começar a colocação. Já tô aqui, ó, com a moldura de gesso, tá vendo? A moldura de gesso, já estou aqui também com minha cola pronta, cola de gesso também, ó, cola de gesso, vamos passar aqui, ó, onde vai ficar certinho ali na Ultra Grip. É muito fácil, rapaziada, de colocar essas molduras. Agora aqui, ó, que tá colocada, é só um filetinho de cola, vou passar aqui em cima também, ó, pra segurar também na laje, tá vendo? Segurar no teto, né? Banheiro é complicado, né? É fácil de fazer, você encolombiza, rapaziada, daí no mínimo, ó, no mínimo, 70% do valor da colocação. Então, o nosso foco é isso aí, entendeu? É ensinar você a aprender a colocar moldura. Agora aqui, ó, vou passar um pouco também aqui no canto, ó, ó, em cima aqui, ó, onde eu dei uma preenchida com a massa. Quanto mais segurança, isso aqui melhor é, viu? E agora, já tá bem? Agora aqui, ó, é só fazer isso aqui, ó. Ó, é fácil, você vai colocar ali na posição certa, correta e só, dá uma mexerinha nele, ó, pra frente e pra trás, aperta ela contra o piso, ó, e contra a laje, ó, e pode soltar que já tá seguro, entendeu? Não tem segredo, é muito fácil. Agora aqui, ó, vamos colocar nessa lateral aqui, ó. Nós podemos colocar aqui na lateral também, fazendo o fechamento. O procedimento é o mesmo, ó. Tá vendo isso aí? Agora aqui vamos colocar também na parte de cima, onde vai ficar na laje. Se você não é seguidor, rapaziada, aproveita e segue a gente aí, beleza? Agora aqui, mesma coisa, vou colocar um pouco aqui em cima, ó, fazer, fazer bem feito, né? Agora aqui, ó, a gente pega e mesmo procedimento, ó, coloca ela retinha na direção da parede e a laje, né? Ó, pressiona ela pra um lado e pra outro. Esse ultogrigo vai me dar 100% de garantia que isso aqui jamais irá soltar, tá vendo? Pode soltar, já tá seguro. Você pega a espátula, né? Dá no empate aqui, ó, ó, em volta. Agora aqui, ó, vamos pra próxima. Já tá colocada também a massa, né? Nesse caso aqui não é massa, é a cola, viu? Ó, pressiona ele contra a parede, do mesmo formato, do mesmo jeito, ó. Tá vendo só, rapaziada? Essas peças aqui, ó, elas é de 10 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Essa aqui dá de 80. Eles mandam um com 1 metro, outro com 80. Ó, se tiver acesso. É massa, cola nesse caso, ó. Fazer uma pequena limpeza na peça, pra ficar suja feia. Aqui quando tá sobrando bastante peça pequena, eu vou aproveitar essas pequenininhas e emendar, entendeu? Você pode emendar à vontade. Isso aqui não dá nada, que você vai ter que maciar depois, né? Então, fica tudo uma peça única, entendeu? Ó, colocou, soltou. Isso é por causa da outra limpe, né? Não deixa ele escorregar. Agora aqui, rapaziada, vamos colocar aquela última peça dali, ó. O que é que falta? Porque aqui, ó, já tá tudo cortadinho no jeito. Só chegou, ó. Colar. Chegou e colou, já era. Se ficar alguma brecha aqui no meio, não dá nada, viu? Vai ter que ficar lá afetando mesmo. Tá vendo só? Tira o excesso de cola. Não pode deixar muito a cola suja aqui, ó. Senão, na hora de lixar, dá trabalho, hein? Tem que limpar tudo, viu? Agora aqui, ó, não vai que ela afetar. Vamos ter que fazer aí, né? O rejuntamento aqui, ó. As emendas, ó. No próximo vídeo, eu vou mostrar como é que eu faço essa massa pra fazer o acabamento aqui, beleza? Ó, aí depois o pintor vem, né? E passa a massa corrida em algum... Nas emendas, o acabamento final, ó. Porque é só pra deixar mais... Pra não possível que entre um emenda e outro. Aí na parte do lugar da laje, você pega com o dedo. Coloca no dedo, né? Ó. Porque na espátula é mais difícil, que é no canto. Você não tem muita habilidade pra fazer, né? Ó. Muito fácil, né? Não tem segredo nenhum. Ó. Isso aqui tem que ser de um dedo mesmo. Tem que ter outro jeito, entendeu? Tem que ser com o dedo. Aqui embaixo, ó. Não, não, não tá o... A borda da... Da moldura com... Com piso. Você passa também de baixo, entendeu? Ó. Aonde tiver brechinha, entendeu? Você pode passar. Aqui eu acho que é melhor com a espátula, ó. Agora aqui, ó. Fazer a limpeza, ó. Ó. Tanto em cima, tanto embaixo, tá vendo? Ó. O processo aqui, rapaziada, é o mesmo pra... Pra juntar, né? Tá vendo? Vou te mostrar como ficou aqui agora. Olha só aí, rapaziada, como ficou. Terminamos, né? Aí agora é a corresponsa do pintor que eu vou pintar. Pra afetar tudo bonitinho, né? E fazer a caminhada final. Mas ficou show de bola, hein? E aí, você tá economizando 70%, né? Do valor da sua moldura, viu? Já colocada, né? Ó. Show de bola o banheirinho ficou aí, hein? 9 tá 10. Viu só? É isso aí, então, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Se você gostou, minha seguidora, passa no seguinte. Valeu! Fui! E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui. E aí, eu vou ficando por aqui.